Fala seus doidos, tudo beleza? Aqui quem tá falando é Thiago Franca e estamos conhecendo mais um carro vlog. Eu vim aqui fazer um vídeo um pouquinho diferenciado, né? Normalmente eu faço andando e tal, normalmente, né? Mas hoje eu estou parado pra mostrar algumas pecinhas aí que eu estava aguardando chegar de encomenda. Acabou chegando razoavelmente antes aí, a que estava faltando pra que eu pudesse gravar esse vídeo. E eu vou acabar explicando um pouquinho sobre o que são essas peças que eu já recebi, né? E o que elas podem, eventualmente, melhorar no seu carro ou, eventualmente, resolver um problema que você está sofrendo. Eita, cara! Cliquei aqui sem querer na iluminação, ó. Desculpa aí. Muito bem, trocando aqui já a posição da câmera, né? Eu, tipo, deitei meu banco pra conseguir colocar tudo bonitinho. Olhando assim de relance, você não consegue saber sobre o que se trata essas caixinhas, né? Essa menorzinha, essa um pouquinho maior, esse saquinho aqui, essas chaves aqui eu acabei comprando da Tramontina, que surpreendentemente, as chaves da Tramontina lá na loja de ferramentas acabaram saindo mais baratas do que uma marca paralela aí. Então, eu acabei comprando Tramontina mesmo. E um joguinho de chave Torx aí que eu vou precisar delas. Que vocês vão entender já, já. Então, o que eu vou fazer? Vou abrir esse saco, vou abrir essa caixinha, vou abrir essa caixa maior. Eu vou deixar aqui por cima e vocês vão tentar adivinhar sobre o que são essas peças, sobre o que eu vou falar no conteúdo do vídeo de hoje. Uau! Com a mágica da edição aqui, né? Edição. Só cortei de um vídeo pro outro. Já tirei aqui já as pecinhas de dentro das caixinhas. Então, aqui estão o jogo de velas, né? Pro Peugeot 206 1.6 e 6 válvulas. São velas FR-D6 da Bosch. Aqui também tá uma sonda lâmbida. Que ela é usada, se eu não me engano, foi retirada de um 206 2007. E, cara, tá brand new, eu diria. Tipo, perigoso até o cara ter me mandado uma nova, só que paralela. Mas o cara me disse que era usada, cara. Era usada, tinha sido retirada de um 2007, de um 206 2007. Era compatível com o meu carro, então eu acreditei no cara e comprei porque ela tava muito bonita nas fotos. E pessoalmente, cara, ó. Sensacional aqui o sensor, hein? Sensor de oxigênio aí. Sonda lâmbida. Vamos ver se resolve o problema da luz de injeção esse cara. E aqui, cara, o mais, vamos dizer assim, intrigante. Terminal da bobina. Por quê? Porque o Peugeot 206, ele não utiliza cabo de vela, cara. Ele utiliza a bobina, os terminais de bobina e as velas. Então, o Peugeot 206, esse aqui no caso, né? O 2004, 1.6, 16 válvulas, não tem cabo de vela. Tem esses terminais aqui. Então, se você acabou caindo no meu vídeo pra tentar entender qual que era o cabo de vela que vai no seu 206, no seu pugzinho, cara. Tá aqui a resposta. O seu pugzinho não tem cabo de vela. O seu pugzinho, ó, tem esses malandros aqui, ó. São os bicos que são, vamos dizer assim, prolongadores da bobina. E eles fazem o contato com a vela, cara. Então, o que eu vou fazer? Eu vou gravar um vídeo, posteriormente, acho que hoje mesmo, pra mostrar como que eu vou efetuar a troca disso, né? E aí eu vou trocar as velas, os terminais da bobina e a sonda lâmbida. Só que eu acho que a sonda lâmbida vai dar um pouco mais de trabalho, então eu vou gravar um vídeo aí separado. Então vai ser um vídeo pra trocar as velas e os terminais e outro vídeo pra trocar a sonda lâmbida, beleza? Eu acabei parando o vídeo, mas eu fui meio cabeção, né? Falei qual que era o modelo das velas Pro 206, 1.6, 16 válvulas, mas acabei esquecendo de dizer. Os terminais que eu comprei aí, né? É o modelo TBP02. Tá vendo, ó, gasolina, álcool e GNV. Você consegue ver aqui, ó, aqui, tá vendo? O motor 1.6, 16 válvulas para o TU5JP4. Então, os terminais de bobina que equipam o motor TU5JP4 são esses terminais aqui, beleza? Então, TBP02. Fica esperto aí quanto ao seu motor, a sua motorização, pra não comprar aí o terminal errado ou até comprar um cabo de vela pro seu veículo que não equipa cabo de vela. A sonda lâmbida, cara, eu vou pegar agora o modelo dela e já volto aqui pro vídeo. Vou dar uma olhadinha lá no Mercado Livre, foi onde eu comprei. Eu já passo qual que é o modelo da sonda lâmbida aqui que eu vou usar. 0258006027 é o valor, é o número de referência aí que normalmente você vai encontrar na internet para a sonda lâmbida do Peugeot 206 1.6 e 6 válvulas a gasolina. Aqui estou novamente com a minha cara feia, né? Pra terminar aí de desenvolver um pouquinho e finalizar o vídeo, que é o seguinte. Eu acabei comprando esses terminais, as velas e a sonda lâmbida porque é o seguinte. A sonda lâmbida, especialmente, eu acabei comprando essa usada porque o meu carro está com a luz de injeção eletrônica acesa há algum tempo e eu não tenho certeza o que está causando isso. Então, quando a luz de injeção eletrônica acaba acendendo, todos esses itens que eu acabei de citar e mostrar pra vocês podem ou não ser consequência de um problema de injeção eletrônica. Então, você está com problema nos seus terminais ou nos seus cabos de vela, pode sim acender a luz do motor, a luz de injeção. Então, você está com problema na sua sonda lâmbida e está recebendo uma pobre ou rica mistura de combustível dentro do seu motor, é culpa aí da sonda lâmbida, então pode acender aí a luz também. E as velas estarem aí falhando, pode acender também. E no caso que eu acabei não comprando também, que normalmente costuma acender a luz de injeção, são os bicos de injetores que eu acabei não comprando ainda, mas eu vou comprar e efetuar a troca, vou mostrar pra vocês, beleza? Você trocando todas essas coisas aí que eu disse anteriormente, vai minimamente melhorar, tipo, desde um pouco a razoavelmente aí o consumo do seu veículo e também a resposta aí, né? Desde que as peças estejam rodadas aí há algum tempo. Então, eu acredito que o vídeo de hoje é esse, espero que você tenha curtido e tenha servido de alguma utilidade pra você saber quais são as peças que equipam o 206, especialmente o terminal de bobina, né? Que é o mais diferentão aqui do vídeo, que eu acabei pesquisando e não achei muita informação sobre isso. Então, cá está a informação para o Peugeotzinho 206 e especialmente os Peugeots que equipam o Teu5 JP4. Serve pro C3 também, serve pro Renault também se equipar esse motor, beleza? Então é isso, espero que você tenha curtido, espero que você participe da maneira que você puder, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo com seus amiguinhos. Se você não for inscrito, amiguinhos, se inscreve no canal que eu posto um vídeo bacana toda semana, eu tento fazer que seja bacana e continue seguindo o canal na FrancaMente. FrancaMente nessa, valeu, um abraço e tchau, moleque, tchau, que eu vou gravar aqui o próximo vídeo. Até semana que vem.